Olá, gente de Gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Fanny termina com Lênin nos próximos capítulos da novela Meu Coração é Teu. Aproveita e já se inscreve no nosso canal para você ficar por dentro de tudo. Também deixe o seu like para nos ajudar e acesse nosso site. O link está aqui na descrição. Vamos lá? Eugênia Silva Quem aí está ansioso para ver Fanny e Leon juntos novamente? Ou preferem a Patricinha com Lênin, gente? Deixe aí abaixo nos comentários a opinião de vocês, tá bom? Nos próximos capítulos, Fanny e Leon se comunicam através das redes sociais. Algo que está unindo os dois outra vez. Depois, Leon diz a Fernando que decidiu amadurecer por Fanny. Ana pergunta a Patricinha com quem ela se vê no futuro. Se é com Leon ou se é com Lênin. Ela responde que não sabe. No dia do casamento de Fernando e Ana, Leon fica triste por não estar ao lado de Fanny. Lênin comenta com Fanny que é possível que ele receba uma bolsa de estudos no exterior, mas que não irá aceitá-la, pois não quer se separar dela. Lênin se dá conta que algo não está bem com Fanny. Ela diz que ele não deve perder essa oportunidade, ainda mais porque ela não está apaixonada por ele como acreditava. Lênin dá um beijo de despedida em Fanny. A Patricinha diz a Ana que terminou com Lênin e que se sente muito mal por tê-lo feito. Ela diz que se sente muito confusa, pois não sabe se Leon realmente a ama e também não se sente preparada para a responsabilidade de ser como mamãe para Maurício. E aí, pessoal, qual será o final de Fanny com Lênin ou Leon? Deixa aqui abaixo nos comentários a opinião de vocês, certo? E aí, pessoal, curtiram mais uma novidade sobre a novela Meu Coração é Teu? Então não se esquece, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e deixa o seu like, tá certo? Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo! E aí, pessoal, tchau!